Os robôs estão sendo criados para diversas tarefas do cotidiano, e o que você irá ver nesse vídeo é algo surpreendente, pois alguns robôs desse vídeo parecem ter saído de cenas de filme. Alguns deles chegam a espantar por se parecer muito com nós humanos. No entanto, já outros possivelmente irão fazer parte da nossa vida para sempre. O investimento na área da tecnologia tem aumentado de uma forma surpreendente, tanto na área da medicina como também na área da proteção. Já outros robôs já atuam como professores, recepcionistas, cuidadores de idosos e até guarda-costas de locais proibidos para entrada não autorizada. De fato, alguns desses robôs estão sendo fabricados para ajudar os seres humanos em áreas de grande perigo, e alguns podendo salvar até mesmo vidas humanas. Eu sou o Thiago Musato, e hoje você irá conhecer alguns robôs que estão sendo fabricados pelo homem, especialmente para ajudar a humanidade em várias áreas do cotidiano. Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal Segredos Escondidos. Com tanta tecnologia no mundo, é difícil saber tudo o que está sendo feito pelo homem. Alguma delas, inclusive, já falamos aqui no canal. Mas, mesmo que você já tenha visto quase de tudo, ainda assim, a lista de hoje pode te surpreender. Como, por exemplo, imagine que você ligue a sua TV e, de repente, aparece esse apresentador. Você viu alguma coisa de diferente? Então, olhe de novo. Por mais que pareça, não é um ser humano, e sim um robô apresentador de TV. Em novembro do ano passado, uma agência de notícias chinesas surpreendeu o mundo ao anunciar dois apresentadores robôs. Os androides, com aparência inspirada em jornalistas humanos da emissora, foram desenvolvidos com tecnologia de reconhecimento facial e reconstrução 3D. A agência anunciou que seu plano é usar os avatares para mostrar vídeos e transmitir notícias de última hora. O que, de fato, mostra uma realidade que estamos acostumados apenas em ficção científica. Já imaginou se essa moda pega? O robô cuidador de idosos. Com a população cada vez mais velha, o governo japonês, juntamente de empresas do país asiático, estão investindo no desenvolvimento de cuidadores robôs. Os robôs autônomos são fabricados para interagir e se comunicar com os idosos. O paciente idoso não precisa operar o dispositivo. O robô é livre para realizar as tarefas diárias. Programados com inteligência artificial avançada, eles podem interagir com os idosos por conta própria. Esses robôs podem pegar coisas e se mover de forma independente. E tem uma maneira humana mais natural de interagir. Versões mais avançadas possuem sensores e dispositivos adicionais, incluindo telas sensíveis ao toque. Muitos idosos, achando as telas sensíveis ao toque difíceis de usar, preferem dar comandos falados ao robô e ler sua resposta fora da tela. Um exemplo é o robô Pepper, que você está vendo agora. Ele é usado em mais de 500 asilos do Japão para entreter os idosos com jogos, exercícios e até mesmo um bom papo. E aí, o que você acha desse robô? Conte-nos aqui nos comentários a sua opinião. Cão de guarda Mas antes, se estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui nos Segredos. O próximo dessa lista foi criado recentemente. Seu principal objetivo é guardar as ruínas da cidade de Pompeia. É isso mesmo que você ouviu. Quem tiver a oportunidade de visitar as ruínas de Pompeia na Itália, irá perceber algo diferente por lá. Um cão robô e um drone. O cachorro se chama Spot. O animal robótico recebe instruções de um quadricóptero autônomo. Esse quadricóptero é capaz de vasculhar a área por cima mesmo durante a noite. O sítio arqueológico de Pompeia é um dos mais importantes lugares para se mostrar como era a vida no Império Romano. E isso até a cidade ter sido coberta pelas cinzas do vulcão Vesúvio. O robô utilizado nas ruínas é equipado com sensores com câmeras em 360 graus, lasers e scanners para varrer o local e identificar suspeitos. O cão robô pode caminhar até mesmo em áreas pequenas, onde os humanos não podem caminhar. Seu foco principal é detectar possíveis desmoronamentos, evitando então qualquer tipo de desastre. E aí, o que você achou do cão robô? Será que logo iremos substituir os animais por robôs? Chefe de cozinha Imagine você em um restaurante e o chefe de cozinha é um robô. Em um restaurante em São Francisco, nos Estados Unidos, a cozinha é comandada por dois robôs capazes de produzir 240 hambúrgueres por hora. Esses funcionários, controlados por algoritmos, fazem todo o processo de preparo dos lanches. Moem a carne, fatiam tomates, ralam queijos, moldam os hambúrgueres e acrescentam a mostarda. Os robôs estão fazendo sucesso até mesmo com os temidos críticos gastronômicos. E possivelmente muitos restaurantes vão querer aderir a essa tecnologia no futuro, atendendo então mais clientes em um curto prazo de tempo. Rato robô O próximo dessa lista fica com uma nova tecnologia recentemente criada pela China. O rato robô Suas principais tarefas estão relacionadas à procura de sobreviventes de locais de desastres ou fazer inspeções em áreas de difícil acesso, como, por exemplo, quando acontece algum desmoronamento ou algo do tipo, o rato entra em ação, à procura de possíveis sobreviventes. Com base no tamanho do corpo e na forma do rato norueguês, o rato tem dois graus de liberdade em cada um de suas quatro pernas, duas em sua cintura e duas em sua cabeça. Essa configuração replica a longa coluna flexível do rato real, permitindo que o robô dobre rapidamente seu corpo e se vire. O robô tem um raio de giro mínimo de apenas 0,48 do comprimento do corpo, que é supostamente muito menor do que os outros robôs quadrúpedes de uma escala semelhante. Ele também é considerado mais fino e mais leve do que os demais pesando 220 gramas, o que lhe permite transportar até 200 gramas de carga como câmeras ou outros sensores. Além disso, o robô é capaz de se corrigir após cair. Seus movimentos são controlados por um microprocessador a bordo que alterna automaticamente entre quatro modos básicos. Sem sombra de dúvidas, esse robô será essencial para locais onde acontecem desastres. E você? O que achou desses robôs? Qual será o mais essencial para o nosso dia a dia? Conte-nos aqui nos comentários a sua opinião. Ah, e não se esqueça de visitar mais vídeos aqui do canal de alguns robôs já criados pelo homem. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho